Multijins, eu gosto sempre de dizer o melhor jeans de Aracatuba em toda a região. E que tal você presentear nesse Natal com jeans? Não tem erro, masculino e feminino, Heber. Conta pra gente que tem peças a partir de quanto? A partir de R$ 49,90, Mara. Bom, e tem também camisa jeans masculino e feminino, manga longa, tem desconto? Tem 15% de desconto, Mara. Macaquinho, 36 aos 52, a partir de quanto? A partir de R$ 139,90. Vestidos longos e curtos, lindos, a partir de quanto? R$ 129,90. E tem jeans pra trabalho, jeans rústico, a partir de quanto? Gente, excelente. Calça masculina R$ 29,90. Tá esperando o que pra vir pra cá? Qual o endereço? Marachal Deodoro 338. E o telefone? 3621-5906. E tem tamanho plus também, né? Tamanho plus size, mulher até o 54, masculino até o 68. E pode parcelar no cartão? Até seis vezes sem juros. Então é só correr Multijins, o melhor jeans? De Aracatuba e região. Venha pra cá, aproveite, presenteie com bom gosto e economia nesse Natal. E o jeans? Não tem erro. Multijins, o melhor jeans de Aracatuba e toda a região. Não, corre! Corre!